Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje pessoal, estamos aqui pra fazer um unboxingzinho barra experimentação, mano Eu recebi, mano, do Abra Cadabra o que é o que é Você comia montanhas na infância sem culpa, sem medo de ser feliz Usava leite, colher e tigela pra isso E virava o finalzinho direto na boca Enfim, eu recebi do Abra Cadabra um cereal rico em proteína, zero açúcar, low carb O negócio é bom, eu vou mostrar o site também Mas enfim, não precisa de mais nada, vai deixando o teu like aqui embaixo Se inscreve no canal e me segue no Instagram, né? Arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Sem mais enrolação, mano, vamos abrir Eu tô com um tempo disso aqui que eu recebi Muito legal, por sinal Mas vamos lá, ó Eu recebi duas coisas, pera aí Duas coisas, ó, acabou Tá bem amassadinho, mas eu recebi dois sabores aqui, ó O cereal sem cereal, mano Abra Cadabra Parece ser bem gostoso Não sei, tinham dois sabores aqui E eu recebi ainda uma cartinha que eu vou abrir pra vocês Então, vamos lá, ó Então, você também já se perguntou por que teve que crescer Mas seu cereal de infância não Antes de mais nada, por favor, não julgue É capaz, mano Eles falaram assim, ó Vamos lá, eles botaram não julgue pela aparência Porque eles mandaram dois coisinhas, mano Tá ótimo, mano, esse recebido aí Eles botaram aqui, ó Cada porção enviada contém proteína igual a dois ovos mexidos E menos carboidratos que um shake típico de frutas Além de ser muito mais fácil de vestir de comer Então, aproveite as amostras para reviver seu ritual infantil favorito Prepare sua tigela com leite, iogurte e frutas Ou devore pura mesmo que nem snack Sem culpa, sem medo de ser feliz Caraca, mano, muito legal Tem um cuponzinho pra vocês Matei a charada, ó Seguindo de volta ao mundo mágico da felicidade Abraços, Robinho e Rafa Serial lovers, mágicos e adultos Agora mais felizes Mano, muito legal Curti demais Muito obrigado Então, a equipe do Abracadabra Lembrando, o link vai estar na descrição Galerinha Quem quer ver os valores nutricionais Estão aí, ó Só da pause Beleza? Vou mostrar o sitezinho Esse aqui, ó Vanilla Cream e Double Chocolate Mano, rico em proteínas Low Carb e Zero Açúcar Os dois Pra isso, obviamente A gente pegou uma tigela Tigela Uma colher E um pouco de leite Então, vamos Vamos começar com a mágica Como é que eu abro isso aqui? Isso aqui, eu rasgo? Eu rasgo Bonitamente Eu vou misturar os dois, mano Eu tô gravando de tarde Num domingo E sem o meu café, mano Vai ser meu cafezão La Experimentazione, ó Caraca, que bom Vanilla Dream Sonho de Vanilla, ó Beleza, ó Acabou Usei um Esse é o Vanilla Dream Cara, é bem bonito, ó Vou pegar um aqui Pra você ver Ó, um cerealzinho Muito bom pro final Vamos Caraca Vamos experimentar o Double Chocolate Deixa eu abrir aqui, ó Caraca O cheiro é muito bom, ó Gente Pra vocês verem aqui, ó Eles, né Vamos lá, ó Eu botei tudo também Ficou esse Mexe, mexe, ó Ó Que delícia, mano Ó, mexida Ficou bem legal Deixa eu provar Sol de Chocolate, ó Chocolate Acho que é É Má minha praia Mas vamos lá Meter, ó Leitinho Acabei de virar leite Aqui em cima Parabéns, Rafael Enfim, voltamos aqui Já limpei a cagada Que eu fiz Deixa eu até ver o chão Tudo certo Enfim, galera Vamos lá mexer Esperar um pouquinho Sei lá, absorver O sabor, mano Eu vou mostrar o sitezinho Pra vocês Ele puro Eu vou dizer, ó Puro Eu gostei mais Do Double Chocolate Que é o sabor deles Mas, cara É muito bom Não tem noção Não é uma coisa Ah, Rafael É bom Não, é muito bom Ó, botei Isso aqui de leite Botei os dois pacotinhos Ficou isso aqui E vamos lá Botei os dois misturados Pra gente provar Hum Realmente, mano É muito bom Parabéns Eu vou comer mais um pouquinho Aqui, peraí Peraí, peraí Enfim, pessoal Parei um pouco de comer aqui Pra continuar a gravação Mas, realmente Assim, ó É muito bom Misturei os dois Botei leite Ainda virei um pouquinho Aqui que eu tive que limpar Mas, enfim Eu vou dizer assim, ó Dos dois O meu favorito É o Double Chocolate Meu Deus É muito gosto de infância Estamos aqui no sitezinho Da Abracadabra O rico em proteína Zero açúcar Low carb Sem glúten Magicamente delicioso Bizarramente crocante Infantil para adultos Cereal sem cereal Meu Deus do céu Cara, como é que eu vou dizer isso pra vocês, mano? Infantil para adultos Isso mesmo Você se lembra dos dias divertidos E despreocupados na infância Quando você não se sentia culpado Por comer montanhas de cereal Bem, agora você tem motivos para comprar cereal novamente E para comê-los um monte também Cereal sem cereal Foram 543 dias de pesquisa de desenvolvimento Para criar um cereal igual aqueles que comíamos na infância Mas sem os ingredientes porcaria que fazem mal Substituímos o trigo e os açúcares e xaropes Por whey protein isolado Adoçantes naturais E óleos extra virgem Que mágica é essa, afinal? Calma, não precisa chamar o Mr. M Para revelar nosso segredo Afinal de contas Eles não passam de ingredientes 100% naturais escolhidos a dedo Incluindo o nosso adoçante natural Glicosidius de Esteriol Que é tão doce como açúcar e possui zero caloria Mano, isso aqui é legal Olha essa mágica Esse aqui são os cereais tradicionais Esse aqui é o abracadabra Sem glúten GM off-free 100% natural Low carb Rico em proteína Mano Olha isso, velho Caraca, mano A mágica Você tá maluco? Enfim, gente Saúde O ritual matinal é alegria Mais sabor Caraca, mano O pior é que é muito bom, velho Ó, shakes, ovos mexidos com a gente É magia Never Ends Gostei, mano Tudo mágica também, mano Faticidade Cara, tem tudo aqui Os caras comendo Diversão, adultos nutridos Bora curtir de novo Sem culpa e sem medo de ser feliz Mano Double chocolate Deixa eu lá Um monte de seu kit, mano Tem os kits ainda, ó A gente pode montar os kits Double chocolate Assinar por mês Digamos que eu quero aqui, ó Double chocolate Cada coisa aqui, ó Pra vocês verem Tem 180 gramas, mano Tem 9,90 a cada, mano Pode montar teu kit aqui Você pode assinar Receber por mês isso Que sai bem mais barato É uma coisa bem legal, inclusive Tem aqui, ó Quem comprou Avaliou As fotinhos da galera Como é que vem Tu bota um pouquinho Mistura Não precisa entupir o pote Igual eu fiz, né, mano Eu digamos que eu Que eu fiz até demais Enfim, gente Esse, então, foi o cereal Que não é cereal Do Abracadabra Hum Espero que vocês tenham gostado Então não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Mano, e dá licença Eu vou continuar comendo Se esse cereal E me manda mais Abracadabra Cara, é muito bom Double chocolate Eu aceito Double chocolate, mano É muito bom Meu Deus É muito bom